O ABC viajou para Campinas levando uma dúvida na delegação. A possibilidade do aproveitamento ou não do atacante Eleonar Bombinha no jogo de domingo, 11 horas da manhã lá no Brinco de Ouro da Princesa, diante da equipe do Guarani. O Guarani que vive uma crise muito grande. O time de Campinas, o Guarani ficou, o torcenal tem se lembrado, 17 jogos sem perder. Teve uma invencibilidade de 17 jogos, contando também, evidentemente, o Campeonato Paulista. Mas agora no Brasileiro há cinco rodadas que ele não sabe o que é vitória. E é o 17º colocado com nove pontos, é o primeiro da zona de rebaixamento e vive uma crise complicada, uma crise de relacionamento com a torcida, uma pressão enorme em cima dos jogadores do Bugri. E é em cima desta pressão que entendo eu, o ABC deve ter a devida inteligência, a competência, a postura de tirar proveito dela. Mas o ABC viaja, como eu dizia, desfalcado, desfalcado não com uma dúvida na delegação. Se o Leonardo Bombinha, que será julgado hoje no artigo 254 do CBJD, que pode pegar de duas a seis partidas, será absolvido ou não. Porque nem a absolvição resolve. Ele precisa, o advogado do ABC, conseguir reverter esse julgamento. Ele precisa tentar aí desqualificar, desclassificar, não é, a acusação desse artigo para um outro. O que preocupa é que este advogado do que o ABC contratou no Rio de Janeiro já há algum tempo, Paulo Rocha, me parece o nome dele, ele não conseguiu ganhar nada até agora para o ABC. Aquele caso do Leandrão, em que ele foi punido por uma declaração no Twitter, o caso Tiago Garça. Então o ABC bem que poderia rever essa questão do advogado no Rio de Janeiro, quando o ABC tem advogados especializados aqui, não é, e na relação custo-benefício eu creio que é muito mais barato mandar um advogado daqui que tenha efetivamente, além do interesse profissional, ele tenha a disposição de efetivamente servir ao clube. Mas isso é uma outra história. Para o time, caso o Bombinha seja punido, a opção de Leandro Campos, e ele já disse, é pelo Malaquias. Teoricamente, Leandro Campos está correto, porque o Malaquias é um jogador de flanco, um jogador de velocidade, de habilidade, e que casaria bem com o Leandrão, que é um homem de área, enfiado. O problema é que nas vezes em que o Malaquias foi utilizado no ABC, ele não apresentou um futebol convincente. Ele ainda não fez um bom jogo, à exceção de alguns poucos minutos lá no Canindé, contra a Portuguesa. Então, o ABC viaja com esta dúvida. Bombinha, será ou não apenado pelo STJD? Poderá ou não ser utilizado no jogo de domingo? Nas demais posições, o time já viajou, já viaja definido. Basílio está fora, a intermediária fica com o Bileu, o Ricardo Oliveira, o Maquenelê e o Cascata. O Pio é o lateral pela direita. O Alessandro Lopes, o Leonardo, no lugar do Thiago Garça e o Renatinho Potiguar. O Wellington, no gol. E na frente, Bombinha ou o Malaquias e o Leandrão. Enquanto isto, no América, a novidade fica por conta do atacante Vanderlei. 13 gols no Campeonato Cearense deste ano pelo Guarani de Sobral. 28 anos. É um jogador que trabalha pelos lados do campo, mas que também tem presença na área. Ele pode ser utilizado, inclusive, como meia, vindo de trás. É um jogador de confiança do técnico Flávio Araújo. E deve chegar hoje a Natal, se apresentar e já na segunda-feira, começa efetivamente a trabalhar contra o tempo. Já que o América estreia no dia 24, lá no PV, diante da equipe do Fortaleza.